Oi, pessoal, boa noite. Aqui quem fala é o Márcio Mendes, do Trio Los Angeles. Tenho um recadinho pra você que acompanha a minha live todas as terças-feiras, já quase um ano, né, gente? Hoje, infelizmente, não faremos live. O motivo é que o Wagner, que é o meu empresário, todo mundo conhece, irá fazer um exame amanhã, logo cedo, e tem que fazer uma preparação para esse exame. Então, por isso, não faremos live hoje. Estou com saudade de vocês, mas olha, não esqueçam, terça-feira que vem, às 20h, live da alegria, aqui diretamente da minha casa, na Granja Viana, São Paulo, Brasil. Um beijo do Márcio Mendes, do Trio Los Angeles, e do Wagner Fabrício também, um beijo. Tchau, gente. Espero vocês na próxima terça-feira. Vem dançar mambolê. Tchau, gente. Um beijo. Tchau.